E olha, uma colisão entre uma motocicleta e uma caminhonete deixou um motociclista aí ferido. O Jean Matins tem todos os detalhes. Vamos para Paranaíba? Enche a tela do pulseira. Vamos lá. Muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a você que acompanha o Pulseira de Prato. Olha, Rodrigo, de acordo com a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada a comparecer na rua Olegário Alves Dias por volta das 7h15 da última sexta-feira para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito. No local, em contato com a condutora da caminhonete, uma Ford F-250 de cor preta, mulher de 43 anos, a correlatou que trafegava pela rua Olegário Alves Dias, no sentido leste-oeste, ao realizar uma conversão à esquerda, no cruzamento com a rua Cacilândia, veio a colidir com a motocicleta Honda CG 160 Fan, de cor prata, a qual era conduzida pelo homem de 20 anos e trafegava pela rua Cacilândia, sentido sul-norte. No acidente, resultaram danos materiais em ambos os veículos. E o condutor da moto, o homem de 20 anos, sofreu ferimentos. Vários coleções pelo corpo, inclusive na face, que foi encaminhado aí pela equipe de cor de bombeiros até a Santa Casa para que recebesse ali todos os cuidados médicos. Isso antes mesmo da chegada da equipe policial. A perícia compareceu ao local. Tchau. Tchau.